Música de abertura Oi pessoal, daquel Matines para mais um vídeo Oi pessoal, hoje vou trazer mais um vídeo de CSGO Pois é, aqui a nova série de CSGO no canal E bem, hoje teoricamente vai ser o primeiro vídeo de jogar CS, nova campanha de CS. O que é que eu vos quero mostrar sobre isto? Como já falei no vídeo anterior, isto tem dois livros. Um deles é este, que é o livro Gemini, que eu tinha falado no vídeo anterior. Onde temos aqui então a tal BD, como vocês podem ver temos aqui esta BD, que é o início. Vamos clicar na imagem. Eu vou deixar aqui um bocado de tempo para vocês lerem. Ou seja, eu leio e pronto. Aqui o plano e tal. Ah, isto é o resto. É a outra BD que a gente tem. Outra parte, vamos dizer assim. Outra parte, vamos lá. Pronto, tenho que desbloquear para o próximo, né? Pronto. Fiz esta missão aqui. Ah, que era... Tinha que matar, alcança a vitória matando 15 inimigos com uma nova. Ou seja, com a caçadeira nova aqui. Aqui tinha que matar 20 inimigos com uma P90. Aqui tinha que matar 20 inimigos com qualquer arma. E aqui era aquela tal missão em que a gente tinha que, pá, digamos, fazer aquele gameplayzinho. Vai entrar dentro do Compound of Fenix, que é tipo o quartel general da Fenix. Onde a gente tinha que ir lá e, pá, derrotar. Vai trazer o Osset e a gente matar os gajos. Pronto. Pronto. Aqui agora temos estas missõezinhas aqui. E este e este. Ok. Bem, vamos aqui ao próximo nível, né? Que é este. Este, como vocês podem ver, já tivemos isto. Fiz esta aqui. Que tinha que matar 10... Pá, 10 random, vá, digamos assim, com... Ah não, peraí. Com uma Molotov. Assim é que é. Aqui tinha que matar 20 gajos de pistola em Dead Match, no Cruise. E agora aqui tinha que matar 20 gajos com submetralhadora, no Cruise também, casual. Depois aqui posso dividir para AWP no Milk. Mi... 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 Bem já te convido a ir para o lobby Deixa-me ver qual é, podia ter ativado Agora ativar, agora ativar Faz para cima mano, devias de ir para baixo, estou farto de Zem Ah eu vou fazer isto assim, estás a ver? Pois mano, assim não tem estrelas Ah mas pronto, um gajo vai fazendo as coisas assim, estás a ver? Vamos só reiniciar o CS Ok ok Ele bugou agora Ok, vou abrir aqui outra vez O que ele está a dizer é para fazer isto aqui, estão a ver pessoal? Tipo seguir este caminho Por aqui, estão a ver? E dar a volta aqui É mais rápido, porque Tu necessitares das missões que tenham mais estrelas Ah, 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 exato Deixa-me só ativar então, para fazer ao mesmo tempo que tu Ah não, já fiz, já fiz, afinal, LOL A seguir é que é o cobblestone e depois é uma estrela Uma estrela? Sim, a seguir ao Empire vem o cobblestone, certo? Se fores fazer a seguir o cobblestone também é fácil Ah ok ok Convida aí, fecha-se Bem, agora vou fazer este aqui, o Empire Olha aí Este é sempre aquela introzinha, estão a ver? Comvida, vamos lá A companhia do Empire tinha que ir Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Oi, gostava a bugar Hum Já está aí, bem, olha então o expressivo aqui Tentar matar aqui os botes Está, está easy Está easy peez, ele é muito squeezy Ah espera aí, isso é aquela cena ebfdida que nós fizemos outra vez É Já passaste Preparem-se pessoal, já Preparem-se que vai ser meia hora de vídeo Não mano isto tem que ser meio fácil Sabes que eu tive uma hora a fazer isto O quê? Uma hora? Demarest uma hora? Sim Oh meu deus E fiz em live, atenção Fizeste em live, uma hora? É A primeira hora é fazer isto Nossa Que violência humano Eu pudei a vestir o pijama Estou com comissão na escada Aí vi os gajos a correr Vem à esquerda Ah, nem consegui chegar para matar Bem, então vamos lá aqui fazer isto É Vida noob Eles vêm ali debaixo Nós somos Oscar Mike Eles vêm aqui debaixo Agora Caldão Estou com 17 Estou com 17 Vida 29 É bem O que é senhor bravo aí? Oi 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 Estou eu? É. Agora vem no mesmo sítio, acho eu. Oi? É, prepara, não te mostres muito. Aí vem eles. Três, eles. Ah, foram dois, ah, foram dois. Calma. Olha, ganhei! Ai, 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 ai. Não dá para ir buscar. Caga nisso, espera. É três rounds. Olha, não, não compres, não compres. Então. Eu aprendi uma cena. Enquanto não tiveres armas, eles trazem armas mais rápido. Ah, é? Sim. Eu penso que é melhor deixar as pessoas avançarem em uma beca, mano. Olha, olha. Se não assim a gente não consegue apanhar armas. Calma, é o Waze? Vai, vai. Vai que me acaba. Ai não, é o meu Galil. Mas apanha isso. Espera aí, espera aí. Tens quantos de vida? 100. Tens. 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 Calma, calma, calma. A sério? Vai, recua, 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 recua. Estou sendo a furar. Estou. Manda uma granada lá para fora. Eu tenho. Faltou. Está aí dois. Não os deixo plantar. Faltou um. Acho que está de scout. Está tudo direto. É bem. Está aí um AKB. Está aí um AKB. Está, está, está. Andai cá buscar. Tu também tens? Tenho. Nice. Vou comprar aqui umas granadas. Está feito. E vem eles? Boa. Boa. Ui, todos os acertos. Está bem? Um AKB. Já está. Posso... Só se tiverem avançar dois. Estou por trás, acho. Não está aqui ninguém. Estão aqui. Estão ali uma passada. Estão ali uma passada. Estão aqui. Estão aqui. Está aqui um à minha direita. Partiu o vento. Um. Está bom. Bem. O outro já foi. Estão à minha direita. Dentro da smoke. Não, não. Ventes. Está, subiu, subiu ventos. Bem. Paltam 10. Precisava de proteção, mano. Agora é que eles começam a ficar lixados, não é? Não. Estão aumentando algum. Cuidado de proteção. Estou aqui, Estou aqui. Estou aqui, Estou aqui. Estou construído aqui. Está ali Ventes. Estão subindo. Estou a viajar nas top redes. Estão a subir. 1x1 É impossível isto 1x1 Está a saltar? Está de costas para ti? Estão 5 Estão a quanto de vida? Estou a 100 Estou a 50 Vem eles Eu sou um modo. Tem que calar um... F*** mano! Podeste estar para a frente e não nos ver Não! A cena não foi bloc. Ele está a avançar para ter um Foi a cena de não ver o gajo Nós vamos plantar Com calma com calma Desconto o mais rápido possível Mata aquele! Mata aquele! Há outro? Estás a ver mano? Sou em beijo de ver isto Vamos fazer o mesmo então Aguentar É sempre os últimos 5 mano Nossa senhora É sempre que não nos mostramos na última real Eu mostrei-me ali Quando não estava a ver o gajo bem Estavas a mexer este tipo Evite a ficar transparente No meio de mim Estão longo? Longo é o último Smoke! Granada fora! No meio de mim Desconto o fogo! Fogo! Esta missão está muito complicada! Muito complicada! Não, não faças mais! Deixa eu avançar! Longo acho eu! Faltam um! Estou bem a tua esquerda! Estou bem a tua esquerda! 20! Evan! Vai! Vai ser a pegar alguma a capa! Não! Minha não! É só na terceira ronda! Nem tem que as 20 se vão andar! Sabe que eu consegui! Longo! Fala! Fala! Que custe! Fala! A gente fica exasado! A gente fica exasado! Evan! Estou bem! 20! A minha direita! A minha direita! A minha direita! 1! É o último que falta! O que eu vou fazer? Subiu o vento Vê se apaiar alguma a capa Não E aqui? Aqui também não há nada Oh, então me diz que as não tavam a capa Calma, é agora a seguir Um longo Muito bem Acho que eles viram um pau todos para longe Sim, sim, deixa eu ver Sada aí, sada aí Tem smoke? Tem, tem. Então mete aí nessa porta Não, não tem Minha direita Foda-se Tá lá uma smoke É onde eu morri Entrou? Avançou? Faltam um Financeiro Ai ai, capir, capir Ai 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 Vai, olha Espera aí Fica a olhar mano Isso mesmo Calma mano Ta aqui uma a capa Já tenho também o motor 102 Vamos cagar nelas então Fica ai Eles estão ai De ficar aqui dentro Não foi um Tem smoke tem alguma coisa? Estás a soro mano Estás a 14 de vida Vou-me para aqui e vou bater a boneca Olha a minha direita Mais um Não Pronto Pronto É incrível É incrível Mas você não pode chegar aqui Mas temos algo extra para cima deles Não estamos mais Mas também não podemos Não podemos sair daqui Depois disso dá sempre riso dizer que está merda Só pois No Não Não Encaraço Ele está Não Eu não vou ficar Mas A gente do que O que o cara Atrás. Aí. Fale no colo. Fale a arma. Fale a arma! Fale a arma. Fale a arma. Fale a arma. Fale a arma. Fala Estão aí Fala que eu não tenho informação nenhuma Estão aí, bem Bota os dois, bem Bota um Foda-se, vai estar foda-se Há capas nada, né? Nada, nem aqueles batatóides Já foi Estou sem vida Outro já foi Outro já foi Fala, fala, fala Este já foi, este também já foi Foda-se E há capas, não? Agora mesmo tato, quem é para cá, rapa? Tomando de granada Granada Está na esquerda Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Foda-se Toma lá, toma lá Não consigo, não consigo Não consigo Eu podia mexer a capas nesta ronda Foda-se Foda-se Então deixa eles entrar aqui, olha Deixa eles entrar Deixa eles entrar Foda-se Foda-se Estão a vi-los? Estão já passaram para lá Vou smocar Evan Olha ali Estão no Evan Aqui Está tudo aí Foda-se 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 Bem pessoal, olha Eu vou ficar por aqui Hoje vou tentar fazer isto offline Ah, mais uma ótima? Não mano, já não dá A gente vou tentar fazer isto offline Depois já dir-vos como é que correu Vai, te despede e dê-los ao expressivo Pronto, esperas que te despedem gostado Isto é, esta missão é um bocado difícil E é isso Bem, vá, um forte abraço para todos e Tchau, tchau Espero que tenham gostado pessoal Deixem um like Já sabem Partilhem o canal também E tchau, tchau